Beber na ponte Deve estar igual ao meu irmão Ó saudade Dá nada Negócio que Coi quando a gente vem pra ele, né Quem não vive Esses diversos Que tá aqui, tá recente Quais o fato do que ele Que conheceu Vamos conhecer um pouco também Que ele tá aqui também Pra que a gente Que a gente possa Nunca esquecer Uma das coisas que vem de nós Na década que saiu Foi O Jornal Ocariado E através De um grupo De amigos Esse jornal Ava um sonho E hoje Aproveitando Aproveitando a inauguração Dos 90 anos De Frei Cláudio Esse jornal vai ser distribuído Nas páginas da igreja E a gente vai ter a oportunidade Nas páginas do jornal Nós vamos ter a oportunidade De ler um pouco Do crime e do feito Nós vamos ter a oportunidade De ler um pouco Do crime e do feito Nos dias para nós Feito um ano e a gente Falou maravilhosamente bem E a gente vai ter De agora que a gente Todos os dias Todos os dias Nós Alarismo É É É É Abre as páginas assim Passa as páginas devagar Desebrei Desebrei Tem igreja de vela Temos também Uma matéria Uma entrevista Uma anja Da secretaria Trinta e seis anos Aqui na igreja Trabagando Ajudando Participando Na Abre 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 privilegiado ao lado dele, a gente passeando de barco, e aquela paisagem maravilhosa, eu olhando para os negros, eu fui para o caderno de escrever, 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 o que eu faço? Escrever. Eu falei, o que é isso que eu faço? Eu falei, o que é isso que eu faço? Eu sou só tão cansado de barco, eu sou só tão cansado de barco e tal, e ele escreveu, 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 ele escreveu, ele escreveu, ele escreveu, ele escreveu, ele escreveu, e aí ele escreveu, eu sei o que é isso, não, não são surpresas, não, não sei lá, mas o que é? A gente pode falar de visão de Deus, o que é melhor? E aí ele me responde, e eu filmei, e a gente, transcreveu isso para o texto, e vocês vão ter oportunidade de ler, frases que Frei Paulo escreveu durante esse passado. Eu vou ler uma só, Deus não é um poder que de fora tudo criou, mas é amor, a partir do qual tudo se origina. Gente, então, fica aí o convite para todo mês levar para casa, para todo mês ter um pouquinho, e esse aqui, quando dá para sempre, que é uma verdade. E eu acho que precisa de ficar sempre junto da gente, e a gente gosta das pessoas, de como existências dele, e também não sei se vocês viram, no final do sonhento, no final do sonhento, da última parte da nossa missa de hoje, tem também um texto chamado aniversariado. É um texto que Frei Paulo escreveu um dia em que ele fez aniversário, quanto mais a gente puder ter medo dessa ponte, lembrar e avançar sobre ele. Eu acho que vai ser muito bacana, porque ele está presente, ele vai ficar mais presente aqui, quanto mais lermos, ouvimos, lembramos, e principalmente, atuávamos, trabalhávamos e colocávamos as nossas mãos em nós. Obrigado.